Então, boa tarde. Vamos falar um pouquinho por que tantas pessoas têm hoje ainda em 2020 glaucoma e não sabem. Primeiramente, esse é o grande erro, é o grande pecado capital do glaucoma, eu ter e não saber. Quer dizer, através do meu não conhecimento da doença, existe aí um erro fatal que pode sim levar ao desfecho dramático com a cegueira que essa doença tradicionalmente, classicamente leva, se não tiver tratamento. Então, muitas pessoas possuem glaucoma e não sabem, primeiro, porque o glaucoma é assintomático. O glaucoma é tão assintomático que é capaz da pessoa só ir no oftalmologista quando tiver realmente uma necessidade de uso de correção de óculos e sem nem desconfiar muitas vezes que possuem um glaucoma. E como o glaucoma aumenta muito a sua incidência após os 40 anos, geralmente nessa fase, concomitantemente nessa idade, a gente tem o surgimento de um grau que dificulta a leitura, a visão de perto e isso ajuda para que o paciente vá ao consultório resolver o problema que ele acha que tem, que é apenas só usar um óculos e a gente conseguir diagnosticar o glaucoma. E muitas vezes, é claro, as pessoas vão passar pelo consultório e vão ter os seus parabéns porque só precisam de óculos e óculos não é. Geralmente, quando a gente tem necessidade de usar o óculos, a gente não tem uma doença. A gente tem uma característica anatômica que favorece a ter miopia, hipermetropia, astigmatismo ou até a vista cansada que vem depois dos 40 que culmina com esse grauzinho um pouco a mais e que leva muitas vezes a pessoa ao consultório. Mas a pessoa chega muitas vezes ao consultório motivada por outros motivos que não sejam a prevenção de glaucoma. Eu acho que hoje o maior engano é justamente a pessoa achar que vai precisar sentir alguma coisa para procurar ajuda e ir ao médico. Então, a pessoa quando sente necessidade de usar óculos, ela vai no consultório. Quando ela sente uma coceira no olho, ela vai no consultório. Quando ela pega uma conjuntivite, quando o olho inflama por algum motivo. Mas aquela pessoa que não sente, não tem essas intercorrências, não tem esses sintomas que são oriundos de outras doenças, essa pessoa não se preocupa em fazer a prevenção de cegueira. E aí, eu queria que hoje o recado fosse basicamente esse. Para a gente descobrir que a pessoa tem glaucoma, é necessário procurar a doença. Ela não se apresenta, na maioria das vezes, de forma espontânea. Existem, como eu já falei, vários tipos de glaucoma. E o que eu vou falar hoje, em especial, é o mais comum. Que é o glaucoma primário, o glaucoma crônico simples. Que é aquele glaucoma mais comum, que afeta em torno de 2% da população branca com 40 anos. E 7% da população negra com 40 anos. É, a raça negra tem mais glaucoma. Porém, com a idade, essas estatísticas, esses percentuais aumentam muito. Então, por volta dos 70 anos, a gente já tem ali 3,5%, 4% da população branca com glaucoma. E até 10% da população negra com glaucoma. Então, o glaucoma, ele vai aumentando o seu risco de aparecimento e surgimento, conforme eu vou envelhecendo. Naturalmente, isso acontece. Assim como vocês já devem ter observado, que a nossa pressão arterial também aumenta um pouco com os anos. A glicemia, o colesterol, se a gente não tomar muito cuidado. Até mesmo porque a gente vai engordando. Essas doenças vão se aproveitando um pouco disso. E o glaucoma não é diferente. Ele, com o envelhecimento, ele aumenta, sim, a sua incidência. Ele aparece mais comumente. Então, a partir dos 40 anos, deve ser feito, assim como as mulheres fazem o exame preventivo ginecológico, os homens fazem o exame preventivo de câncer de próstata, o exame preventivo de glaucoma. O que é esse exame? Esse exame é simples. É numa consulta com o oftalmologista, onde o oftalmologista vai avaliar a pressão intraocular do seu olho. E não é só isso. Ele vai avaliar o seu nervo óptico. Quando nós olhamos o nervo óptico de uma pessoa, mesmo que a pressão do olho dela seja normal, muitas vezes esse nervo óptico vai mostrar, demonstrar pra gente sinais de patologia glaucomatosa. E aí, sim, leva-se esse paciente para uma investigação especial. Então, num primeiro momento, numa consulta de rotina, sendo feita com um oftalmologista, você tem, de regra, a avaliação do risco de um glaucoma. Então, o oftalmologista vai avaliar a pressão ocular e avaliar o nervo óptico dessa pessoa. Nesse primeiro momento, esses dois examezinhos simples, feitos de forma muito rápida e indolor, eles são capazes de levantar a suspeita do glaucoma. Quando eu vejo um paciente com esses parâmetros de pressão intraocular e fundo de olho, nervo óptico, suspeitos, muitas vezes sim. Aí vai se levantar, vai se acender uma luz vermelha. Vai aparecer um alerta pro oftalmologista de que ele pode estar diante de um paciente com glaucoma. Quando a gente suspeita de um paciente com glaucoma, alguns exames vão ser solicitados pra se confirmar a presença da doença, pra se avaliar o estágio que ela está e pra se traçar a melhor terapêutica pra aquele caso. Como eu já expliquei, existem vários tipos de glaucomas diferentes e pra cada um, pra cada glaucoma, dependendo da sua gravidade, dependendo da idade do paciente, dependendo do tipo desse glaucoma, nós teremos então um tratamento específico. Os tratamentos pra glaucoma variam muito, variam muito em medicamentos, em colírios tópicos, temos vários tipos de colírios que podem ser usados isoladamente ou associadamente, mas também temos outros tipos de tratamentos que são indicados para glaucomas mais específicos, mais raros, muitas vezes, como o glaucoma de ângulo fechado, um glaucoma agudo, ou até aquele paciente que tem um glaucoma muito grave, com uma pressão muito alta e que a terapêutica com colírio não traz um bom resultado, aí pensa-se até em cirurgia e tudo mais. Mas hoje a gente não vai falar muito de tratamento, porque semana passada eu massacrei em tratamento. Hoje a gente vai falar o porquê que as pessoas não sabem que tem glaucoma. Então, gente, a pessoa não sabe que tem glaucoma, ela muitas vezes não desconfia que tem essa doença. Essa é uma doença super traiçoeira, ela é uma doença silenciosa mesmo. E o glaucoma, geralmente, ele, durante o dia, a pressão ocular, ela vai aumentar, geralmente de madrugada. Muitas vezes até o oftalmologista vai medir a pressão ocular daquele paciente, vai estar boa na hora da consulta, mas às vezes de madrugada aquela pressão sobe. Ah, e aí? O oftalmologista não vai diagnosticar? Vai, porque existe o aspecto do nervo óptico, que é fundamental. Quando nós estamos examinando o paciente, quando nós estamos analisando esse paciente e fazendo toda essa propedeutica de rotina, que é feita em qualquer paciente acima de 20 anos, que vai ao consultório, todos eles já medem a pressão ocular, às vezes até em crianças nós temos que fazer isso, porque existe um glaucoma infantil, que é um tipo raro, que a gente não vai ficar entrando muito nesses casos muito raros, a gente vai falar sempre, em especial, do glaucoma que mais cega, o glaucoma crônico, o glaucoma básico, o glaucoma simples, o crônico simples, o glaucoma primário, que é o mais comum. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, em 2020, nós temos 80 milhões de pessoas com glaucoma no mundo. Muitas dessas pessoas não sabem. E em 2040, a perspectiva, as projeções indicam que teremos 115 milhões de pessoas com glaucoma. Isso não significa que são pessoas cegas. Essas pessoas, esses 80 milhões hoje de pessoas no mundo, elas não estão cegas pelo glaucoma, elas possuem o glaucoma. E, muitas vezes, não sabem. E elas estão sujeitas, elas estão correndo o risco de, sim, evoluir para uma cegueira. Se a gente não diagnostica o glaucoma precocemente, nós já temos um prejuízo no resultado final desses tratamentos. Porque quando eu pego um paciente que chega no consultório e não sabe que tem um glaucoma, e chega muito grave, esse paciente, mesmo a gente tratando, tendo toda a atenção, muitas vezes o olho chega tão fraco, tão debilitado pela doença, que os próprios anos de vida que esse paciente ainda tem vão diminuir um pouco mais esse potencial de visão. E ele pode, sim, dependendo da expectativa de vida, terminar ainda evoluindo para um quadro grave de perda de visão. Então, o diagnóstico tardio é muito ruim. E, sendo uma doença sem sintomas, sendo uma doença silenciosa, se você que está me assistindo, se as pessoas que estão, né, que possivelmente vão assistir, até as que não estão assistindo, não tiverem essa informação de que eu tenho que procurar o glaucoma para saber se eu tenho ou não, Então, infelizmente, elas podem, sim, chegar no consultório numa forma tão grave da doença que fica muito difícil realmente salvar esse paciente da cegueira. Mesmo que a gente trate, mesmo que a gente otimize o tempo de visão útil dele ao máximo, se ele chega muito debilitado, é mais difícil. Então, qual é o paciente ideal? Qual é o paciente que a gente diagnostica no momento perfeito? Aquele paciente que chega para a gente com o nervo óptico ainda bom, mas a pressão levemente alta, e aí a gente trata essa pressão antes dela lesar esse nervo óptico. E, nesse caso, muitas vezes esse paciente ainda nem tem o glaucoma. Ele tem uma situação chamada hipertensão ocular. E a hipertensão ocular, se tratada, ela não leva à perda da visão, ao glaucoma. Vale ressaltar, pressão ocular alta não é necessariamente a mesma coisa que glaucoma. Existe glaucoma com pressão do olho baixa, normal. E nem todo mundo que tem a pressão do olho um pouco alta já tem um glaucoma. O glaucoma demanda de alguns meses, de algum período da pressão do olho alta, que varia de acordo com a proporção dessa pressão. Quer dizer, se ela é uma pressão intraocular muito alta, ela vai trazer um glaucoma mais rápido. Se essa pressão ocular é só um pouquinho alta, ela vai demorar um pouco mais para dar perda de visão e trazer, então, um glaucoma. Então, não entendi. O glaucoma é quando eu já perdi visão. Eu posso ter a pressão do meu olho alta e ainda não tive perda de visão. Então, se eu tenho a pressão do meu olho alta, mas ainda não tive lesão no meu campo de visão, não tive perda no meu campo de visão, não tive lesão no meu nervo óptico, eu ainda não tenho um glaucoma. E esse é o momento perfeito para a gente tratar antes da gente ter a perda visual. Vale ressaltar que a perda visual é imperceptível também. Então, o glaucoma é uma doença assintomática, em sintomas não dói, não arde, não coça, e a própria perda de visão que ele causa é imperceptível. Por quê? Pega as laterais e pega algumas áreas que, naturalmente, a gente já não percebe, já não presta tanta atenção em relação à visão, porque o campo de visão é amplo e um olho compensa o outro. Então, quando eu perco um pouquinho do meu campo de visão de um lado de um olho, o outro olho vai ver aquela região que eu perdi e a gente vai parecer estar 100% visualmente falando. E isso é uma forma muito fácil de engano. E entre médicos com glaucoma, os próprios médicos oftalmologistas que têm glaucoma também não percebem quando eles perdem alguma visão. Então, isso não é algo que, ah, eu sou médico, eu vou perceber que eu estou perdendo meu campo de visão. Não. Humanamente, é difícil perceber a perda do campo de visão de um olho, porque o outro olho compensa. E existem também áreas de campo de visão que são bloqueadas, por exemplo, pelo nariz. E aquela partezinha, se eu perder, eu não vou sentir falta. Então, glaucoma é uma doença bem traiçoeira e temos que procurar para saber se a gente tem. Então, por que existem tantas pessoas que têm glaucoma e não sabem? Porque elas não fazem prevenção de cegueira. Assim como existem os exames preventivos de próstata, exames preventivos de câncer de colo de útero, de câncer de próstata e de outras coisas, existe também exame preventivo para cegueira. Que nada mais é do que o exame de rotina, que se faz a partir dos 20 anos, mas não só a partir dos 20 anos. Crianças fazem exame de rotina também, mas em função, pensando no glaucoma mais comum, seria importante, pelo menos a partir dos 20 anos, a pessoa medir a sua pressão ocular a cada 2 anos, pelo menos, até os 40. E depois dos 40 anos, essa medida de pressão deveria ser todo ano. Ah, mas eu não sinto nada, eu preciso ir no oftalmologista todo ano. Bom, se você fez um último exame há um ano atrás e estava tudo ótimo, e na sua família não tem caso nenhum de glaucoma, ok que você faça esse exame a cada ano e meio, mas tardar 2 anos. Mas, se você tem história de glaucoma na família, não se engane. O exame é anual. Para ilustrar, temos 6 vezes mais chance de ter glaucoma se eu tenho um pai, um avô com glaucoma. Então, entre parentes diretos, se existe algum caso de glaucoma na minha família, isso aumenta pelo menos 6 vezes a chance de eu ter glaucoma. Então, se eu tenho glaucoma, meu filho deve ter, provavelmente, o meu neto vai ter. E muitas vezes o glaucoma pula a geração. Eu, meu avô teve, meu pai não tem, eu vou ter. E isso é outra questão que traz muito engano, porque a pessoa olha para os pais e fala, não, meu pai e minha mãe, meu pai tem 80, minha mãe tem 70, eles enxergam. E aí existe aquela pergunta, você conheceu os seus avós? Se você conheceu os seus avós, eles enxergavam bem até o fim da vida? Ah, eles morreram cedo, não morreram cedo? A gente, muitas vezes, desconhece a história de cegueira de avós, certo? Bom, então, basicamente o recado é, tem que se fazer prevenção de cegueira. E é, através do exame de rotina, a partir dos 40 anos, pelo menos, a pessoa tem que fazer esse exame de prevenção de glaucoma, medir pressão ocular, ver nervo óptico, porque sem isso é impossível sabermos se aquela pessoa tem ou não glaucoma. Eu estou com uma pergunta aqui para responder e uma chamada que eu já vou aceitar. A Andréia perguntou que o pai dela foi diagnosticado com glaucoma e depois disse à médica que regrediu e suspendeu o colírio. Pode acontecer isso? Andréia, pode. Pode, porque a pressão ocular, e aí existe aquela confusão de glaucoma e hipertensão ocular. Se ele tinha uma hipertensão ocular, isso pode acontecer. A pressão estava alta em um determinado período da vida dele, eu vou explicar depois por quê, e por motivos que eu vou explicar, ela baixou em alguma outra fase da vida. Mas aí seria um quadro de hipertensão ocular, que a pessoa ainda não perdeu o campo de visão. Porque quando a pessoa perde campo de visão, aí é que é realmente o glaucoma. E aí não teria como retornar àquela visão perdida. Então o seu pai, provavelmente ele tinha hipertensão ocular, que é o início, é o motivo, é a principal causa de um glaucoma. Como ele tratou essa hipertensão ocular, ele pode nunca ter tido perda de campo de visão. Então ele não chegou a ter realmente um glaucoma. Mas muitas vezes a gente fala em glaucoma, na hora que está tratando esse paciente, para que ele entenda que aquele colírio tem que ser usado sempre. Mas a hipertensão ocular é o que provavelmente ele teve. Por que a pressão pode subir e depois baixar? Bom, existem alguns remédios, corticoides, antidepressivos, enfim, existem alguns remédios que podem mexer com a anatomia do olho, com a fisiologia, vamos dizer assim, do olho, e aumentar a pressão intraocular, que o exemplo clássico seria mais os corticoides. Mas também, se eu fui mais gordo e emagreci 10, 15 quilos, com isso, eu também melhorei a minha pressão arterial. E isso pode influenciar na pressão ocular. Então uma pessoa que começa a pegar muito peso, aumentar muito a cintura, ela começa muitas vezes a ter colesterol alto, a ficar hipertenso, a ter risco de diabetes, não é assim? Pois é. E se essa pessoa faz o caminho contrário, começa a perder peso, então eu canso de ver pacientes que são hipertensos, tratam a sua pressão arterial e em determinado ano eles voltam 10 quilos a menos. E eu falo, nossa, como você emagreceu, é? É, doutora, nem preciso mais tomar remédio para a pressão, minha pressão até baixou. É verdade. Se a gente diminui a cintura, a circunferência abdominal, a nossa pressão arterial pode baixar, aquela do braço, né, que a gente mede no braço, e isso reduz em aproximadamente 20% a pressão ocular, porque 20% da pressão ocular, ela é causada por esses fatores, hipertensão, osmolaridade do sangue, entre outros. Então, 80% da pressão ocular é causada pela produção realmente de líquido dentro do olho, mas 20% tem influência em relação à hipertensão arterial sistêmica, ao diabetes, Então, há remédios, há medicações que a gente, porventura, esteja tomando. Então, existem hipertensões oculares que podem, sim, desaparecer em uma época da vida. E pode acontecer também da pressão do olho subir porque eu estava com o meu olho inflamado. Às vezes, a pessoa leva uma pancada no olho e a pressão do olho sobe. O médico tem que tratar essa hipertensão e é o mesmo tratamento de quem usa glaucoma, de quem usa colírio para glaucoma. Então, existe muito essa confusão. Eu tenho hipertensão ocular, a maioria já acha que tem glaucoma. E não. Às vezes, eu tenho hipertensão ocular e ainda não tenho o glaucoma. O meu caso, eu tenho hipertensão ocular há uns 10 anos, mais ou menos. Bem pouca, mas tenho. Meu avô teve glaucoma e eu, há mais de 10 anos, trato a minha hipertensão ocular. Já teve períodos que ela foi maior, já teve períodos que ela foi menor, mas eu nunca perdi visão. E se eu não perco a minha visão, eu não sou glaucomatosa. Eu sou hipertensa ocular. E a hipertensão ocular, sim, ela pode ter, por outros motivos, uma variação, que pode ser para mais ou para menos, que são esses motivos que eu falei. Algum remédio que está sendo usado, algumas vezes pode aumentar a pressão ocular, a própria hipertensão mal controlada, aquele paciente que não toma o remédio da pressão arterial. Quando vai ao consultório oftalmológico, naquele dia a pressão ocular vai estar um pouco mais alta. Bom, agora eu tenho uma outra pergunta que eu vou responder, que ainda tem mais um tempinho nessa live. Eu operei quando era criança, tinha um olho, de um olho. O outro só com colírio vem dando jeito, sim. A Lari, você teve um glaucoma provavelmente infantil ou congênito, né? Você não me disse a época que você operou. Mas se você operou em criança, você também teve um tipo mais raro. Mas é interessante a gente falar sobre isso, que existem crianças que têm glaucoma, que têm crianças que nascem com glaucoma e têm crianças que desenvolvem um glaucoma na infância. Se você teve um glaucoma na infância e operou um olho e o outro não precisou, é porque o glaucoma geralmente ele é assimétrico. Então, quando o médico identificou, um ele optou por operar e o outro deixou com um tratamento mais conservador e com certeza você tem um acompanhamento aí frequente, constante, periódico para acompanhar a evolução e se a doença está estável ou não. É importante, Lari, você levar muito a sério o seu acompanhamento, porque o glaucoma, quanto mais cedo a gente tem, mais arriscado é, porque a vida é muito longa e é uma doença que você leva para a sua vida toda. Então, o conselho que eu te dou, Lari, se você tendo um glaucoma desde a infância, já tendo passado por uma cirurgia em um olho e agora tratando com colírio ou outro, é que você faça os seus exames de glaucoma, os seus exames periodicamente e aí o médico que lhe assiste, que lhe atende, vai dizer a frequência que ele acha é ideal para você. Muitas vezes o colega vai falar para você ir duas vezes por ano fazer campo visual, muitas vezes ele vai falar para você ir quatro vezes por ano, a cada três meses. Geralmente, esses casos de glaucoma muito precoce, infantis, a gente faz um acompanhamento mais de perto, durante a vida toda. É, é difícil. O colega oftalmologista é um médico que vai ter que estar sempre na sua vida. Mesmo que você mude de oftalmo, mas você sempre tem que ter um oftalmo te acompanhando, porque é uma doença que só através de alguns exames a gente consegue saber se ela está evoluindo ou não. Ai, você é minha paciente, Lari. Desculpa, é porque Lari Santana, assim, a gente não sabe exatamente o nome completo da pessoa. Bom, mas então eu te orientei, né, pelo menos aí umas duas vezes ao ano fazer um exame de campo visual. Quando está tudo muito bem, quando a gente sabe que aquele paciente está usando a medicação corretamente e a gente faz vários campos visuais e eles estão estáveis, a gente vai relaxando um pouco mais ao ponto de deixar esse paciente com um acompanhamento mais esporádico, mas sempre regular, sempre sendo um acompanhamento. Não é um tratamento que você vai ter alta nunca, né. É uma doença crônica e o tratamento tem que ser constante o acompanhamento periódico, tá bom, Lari? Mas fico feliz que você é minha paciente. Se tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. A sua dúvida é muito importante para todo mundo. O fato de você ter um glaucoma infantil faz já a gente dar esse alerta para as outras pessoas que estão assistindo. Por mais que eu esteja falando mais sobre o glaucoma mais comum, que é o glaucoma que vem a partir dos 40 anos, hoje é o mais comum, mas não é só esse, gente. Existe como essa paciente teve, né, existe glaucoma infantil, existe glaucoma juvenil, existe glaucoma até congênito. Então, hoje a gente teve aqui pessoas com glaucoma de ângulo estreito, a gente teve pessoas com glaucoma infantil e o glaucoma mais comum é o glaucoma crônico simples. É um glaucoma que inicia geralmente a partir dos 40 anos, mas não é o único. Mas a pergunta do Silvério foi a seguinte, minha pressão ocular é normal, mas tenho uma escavação progressiva. Faço exames regularmente. Isso caracteriza glaucoma? Olha, existe o glaucoma de pressão normal, Silvério. E você falou ali de uma escavação da córnea, talvez seja uma escavação no nervo óptico progressiva. Se a escavação está aumentando, isso não é normal. Então, é possível que você tenha um glaucoma de pressão normal. E hoje nós temos exames capazes de dar certeza disso. Não tem que se ter dúvida mais. Se você tem glaucoma ou não, existe forma de saber exatamente, com muita certeza, se é um glaucoma ou não. Existe glaucoma de pressão normal, porém, quando ele existe, a gente também trata para que a escavação do seu nervo óptico não aumente. Ou seja, para que a lesão do nervo óptico não progrida. Então, quando a escavação do nervo óptico aumenta, é um sinal de progressão. Normalmente, isso não acontece em uma pessoa normal. Então, liga-se o alerta e é possível que você tenha, sim, um tipo de glaucoma chamado glaucoma de pressão normal, que até 1980 não se sabia que existia. Então, é considerado, aos olhos da medicina, uma doença recente, oficializada, confirmada como sendo uma categoria de glaucoma mais recente. Então, ainda passa-se, muitas vezes, aquela impressão de que todo glaucoma tem pressão ocular alta. E não é assim. O glaucoma é uma doença de nervo óptico. E pode ser por uma pressão ocular alta, mas também existem glaucomas de pressão normal e que eles vão acontecer por outros motivos e que vão levar à mesma lesão do que aquela pessoa que tem o glaucoma de pressão alta. Normalmente, a escavação aumentando é um sinal de alerta. Aqui, a Miranda, ela fez uma pergunta, doutor, a pressão do olho alta tem a ver com glaucoma? Na maioria das vezes, sim, mas existem pressões oculares altas que podem acontecer por trauma, pancadas, por inflamações, existem falsas pressões oculares altas porque a córnea é muito grossa e dá uma falsa pressão alta. Então, assim, a princípio, pressão alta nos olhos é um sinal de alerta. O médico vai ligar o alerta e vai te encaminhar para exames específicos para glaucoma. Nesses exames, a gente tem certeza se é um glaucoma ou não. Tales faz uma pergunta, não usar os óculos e forçar a vista, piora o grau dos olhos, não. A evolução do grau dos nossos olhos, ela é, existe essa evolução e ela vai acontecer independente da gente utilizar os óculos ou não. Tem muita gente, Tales, que diz para mim, o óculos vicia, eu comecei a usar o óculos e fiquei viciado nele. Não é bem assim. A gente acostuma com o que é bom. Então, quando eu vejo melhor através das lentes, corretoras, quando eu tiro, eu me deparo com uma situação pior e eu tomo consciência da necessidade do óculos. E existe também o caso de com os anos o nosso grau aumenta, usando o óculos ou não. Então, hoje mesmo eu peguei um paciente de 44 anos que ainda lê bem sem óculos, mas ele já tem um grauzinho e ele estava com aquele medo, se eu usar o óculos o grau vai aumentar? Falei para ele, não, o grau vai aumentar de qualquer jeito. Usando o óculos ou não usando o óculos, o grau vai progredir a partir dos 40 anos por causa do fator idade. Eu faço uma analogia com o cabelo branco. Não é porque eu pinto o meu cabelo que ele vai ficar mais branco, mas, obviamente, se eu pinto o meu cabelo hoje, se eu pinto daqui a 10 anos, a diferença de hoje para daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu tenho muito mais cabelo branco, mas não é a tinta que causa o cabelo branco. Então, a partir dos 40, a gente cria, a gente começa a desenvolver a presbiopia, que é chamada de vista cansada pela idade e ela é progressiva dos 40 aos 60 anos. Por isso que não é o óculos que causa a piora no grau, é o fator idade. A própria idade aumenta o grau dos nossos olhos. Existe algum tratamento que pode deixar, pode me deixar vulnerável ao glaucoma? Existem alguns remédios que podem favorecer o surgimento de um glaucoma, mas aí é um glaucoma secundário, Bia. Esse glaucoma secundário pode ser causado por alguns remédios, sim. Então, os corticoides, que eu já falei no começo da live, eles podem aumentar a pressão intracular, algumas medicações, até antidepressivos, por exemplo, em casos de ângulo estreito, podem favorecer o desencadear de um glaucoma. Então, a gente tem, sim, remédios que podem causar alterações no olho que levam ao aumento da pressão intracular, causando, então, um glaucoma secundário. Não seria um glaucoma primário, esse, o mais comum, ele não seria causado por isso, mas existem outros tipos que podem ser causados por remédios. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri